E eu que criei a cor da minha própria caneta de frente pra um castelo, Brasil, dá pra acreditar? Isso é pura mágica e agora eu vou te mostrar como eu fiz isso. Olha só, esse aqui é o kit Fábrica de Canetas da New Pen. E dentro dessa caixa vem tudo que você precisa pra montar a sua caneta da cor que você sempre sonhou. Tudo funciona como um laboratório de verdade, olha isso. O primeiro passo é pegar o dosador e o segundo passo é pegar os pigmentos pra montar a cor da sua caneta. O mais legal é que o kit também vem com essa essência, que dá pra você colocar direto na cor das canetas e deixá-las totalmente cheirosas. Isso é totalmente sensacional e depois que o pigmento sobe aqui no reservatório de tinta, chega a hora de montar a caneta do jeito tradicional, colocando tampa, colocando ponta. E essas foram as cores que eu criei e elas já estavam totalmente cheirosas.